Agora, ela tá dizendo aqui uma coisa interessante, nós vamos fazer um quarto e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e aí meu amigo, versículo 13, pra continuar nessa história aqui, pra você entender, olha só, aí vem o profeta, tá certo? O profeta, que recebe a bênção, Eliseu, de ter um quarto, com cama, roupa lavada e comida, porque ele tinha dito, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, cuidado, carinho e dedicação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei e ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Primeiro, quando você quer fazer alguma coisa pra alguém, faça alguma coisa que seja útil. Se você quer fazer alguma coisa pra alguém, faça alguma coisa que preste. Você quer doar alguma coisa pra alguém, doe alguma coisa em uso, não entrega geladeira sem motor, ventilador sem hélice, ferro sem resistência, ar-condicionado sem compressor, joga essas porcarias tudo no lixo, roupa com o ferro queimado atrás, faz pano de chão da tua casa. Você quer dar alguma coisa pra alguém, dê alguma coisa que lhe seja útil. Então não dê, hein, meu irmão? Quer fazer alguma coisa pro pessoal porque quer desovar alguma droga? É igual uma vez aqui, o irmão queria dar um terreno, o irmão queria dar um terreno pra igreja. Aí eu, macaco um pouco velho, falei, levanta o terreno. Tinha a dívida maior do que o valor do terreno. Ele queria se livrar da porcaria. Falei, não, pode ficar com isso aí. O outro, ah, eu tenho lá, eu tenho lá na minha propriedade, tem areia, tem pedra, pode levar. Não, ele queria que a igreja limpasse a propriedade dele. Ah, vai ver se eu tô na esquina. Agora, olha que coisa linda. O profeta chama, né, o seu assistente e diz, olha só, essa mulher tem nos tratado com cuidado, com carinho, com dedicação. Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Gratidão, reconhecimento e reciprocidade. Gratidão, reconhecimento e reciprocidade. Ah, esse cara é muito rico. Meu irmão, as coisas pras pessoas mudam de valor. Claro, você quer dar o quê? Um presente, material pra um rico? Não vai dizer nada. Mas muitas vezes assim, ah, eu sei que a senhora de vez em quando precisa viajar pra cuidar do seu negócio. Eu cuido do seu filho. Eu fico com ele. Ah, quem disse que as coisas são iguais porque alguém me deu mil e eu tenho que dar mil reais? Olha o que que esse homem tá lá. Primeiro, ele reconhece o favor. O que tem de ingrato? O que tem de gente ruim? Que não reconhece o favor dos outros? E outra, pior ainda, na família. Você sabe o que eu tenho descoberto? Alguém na família quer melhor de vida? Os outros acham que ele é obrigado a ajudar toda hora. Olha, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês aqui. Ninguém põe faca no meu pescoço pra eu dar nada. Quem dar tem o poder de decidir o que quer dar, na hora que quer dar e como quer dar. Quem recebe, no máximo, só pode receber. Quem vem me impor? Vem com marra de me impor. Que papo de me impor? É porque você tem e daí eu tenho, mas não quero te dar. Sabe? Rapaz, o que tem de gente ingrata, o que tem de gente que não reconhece o que o outro faz, é uma vergonha. Tá aqui o homem de Deus dizendo, será que tem alguma coisa que eu posso fazer por essa mulher? Ela é rica, ela tem tudo, mas tem alguma coisa? Manda a Geazi investigar a vida da mulher, chama e pergunta e ela diz, eu não preciso de nada. Tá aqui o texto, tá aqui. O negócio não é brincadeira não. Tchau, tchau.